O meu trabalho foi a construção de um desidratador, que a desidratação é uma forma de conservar, bem básica, muito fácil de ser feita. Eu usei madeira MDF e me baseei no sistema de desidratação industrial, que as mesmas máquinas industriais eu usei nessa máquina aqui. Então ele vai ser baseado em uma circulação de ar, onde uma lâmpada infravermelha, que vai gastar muita pouca energia, ele vai gerar ar aquecido e o cooler vai jogar o ar para cima numa estufa. Essa estufa vai fazer com que o ar circule, com o ar batendo no teto dela e saindo por vãos do lado. Então vai ter um processo cíclico de ar quente seco, e quando o ar quente fica úmido por causa do vapor da água desidratada, aí a gente abre alguns buracos do desidratador e retira o ar úmido. Alguns resultados mostraram que a eficiência desse desidratador é muito próxima de um desidratador industrial e o preço dela é relativamente barato, custando de 100 até no máximo 120 reais. E a parte solar dela não vai custar mais do que 20 reais. A parte solar dela são latas de refrigerante tingidas de preto, onde a tinta preta vai captar melhor o calor do sol e vai esquentar. Esquentando o ar em volta dela, o outro cooler vai jogar o ar quente para cá e vai entrar no mesmo cíclico de ar quente para desidratar a fruta. Música Música Música